Economia no Contexto Certo, Sestouro! Oferecimento Exped, o melhor da XP Inc. para tirar o melhor de você. Boa noite, ouvintes da Jovem Pan, bem-vindos a mais um Sestouro! O resumo da Semana Econômica no Contexto Certo. E essa semana foi uma semana de contrastes. As vendas do varejo de julho do Brasil pioraram, mas a inflação ao consumidor americano trouxe alívio. Enquanto o IPCA de julho, que é a inflação oficial que o Banco Central usa para decidir a nossa taxa Selic, ficou dentro do esperado e acalmou os ânimos, o volume dos serviços prestados em julho superou as expectativas e religaram o alerta da inflação. E por falar em Banco Central, essa semana teve a ata do Copom, que não trouxe novidades. Mas confirmou o tom duro contra a inflação do comunicado da semana passada e deixou claro que vem mais alta firme de juros por aí. Mas os dirigentes do FED, mais dirigentes do FED, do Banco Central americano, passaram a defender a redução dos estímulos à economia americana. Eles estão preocupados com a inflação e querem injetar menos dinheiro na economia. Por isso, enquanto o Dow Jones e o S&P renovaram recordes essa semana, bateram o toro de ouro lá em Nova York, o índice da Nasdaq não teve a mesma força, já que é composto por empresas de tecnologia, que são mais sensíveis aos juros altos, porque são empresas de capital intensivo, que pegam dinheiro emprestado nos bancos. E como todos sabemos, se os juros sobem, o objetivo é diminuir o consumo, porque encarece o crédito e dificulta tanto os empréstimos como a compra de produtos parcelados. Bom, tudo isso tem o objetivo de diminuir a demanda e arrefecer a alta dos preços. A Europa também teve uma sequência forte de 10 altas seguidas. Um monte de recorde, gente, duas semanas sem parar, subindo a Bolsa, Bolsa no Verde lá na Europa. Mesmo que algumas altas tenham sido tímidas, a Bolsa subiu lá todo dia, duas semanas. Um monte de toro de ouro lá no velho continente, nos Estados Unidos. Por aqui, o Ibovespa subiu no começo da semana e depois arrefeceu. Esse aqui é o gráfico do Ibovespa. A Bolsa subiu, depois se decepcionou com balanços ruins e também com um cenário conturbado da política e do fiscal. Brasília deu vários sustos e fez a Bolsa se descolar dos pares internacionais, que subiram sem parar. O Ibovespa está terminando a semana em queda de mais ou menos 1% na casa dos 121 mil e 200 pontos. O Real, vamos ver o gráfico do Real aqui. Lembrando sempre que a Jovem Pan é a rádio que virou TV. Então, se você está ouvindo na rádio, você pode chegar em casa, entrar no YouTube da Jovem Pan e olhar as imagens que a gente tem aqui no sextouro, que é repleto de imagens, como, por exemplo, o gráfico do dólar, que está terminando a semana praticamente no 0 a 0, aos 5 reais e 24 centavos. O Real também sentiu esse mau humor que a gente falou aqui no Brasil, do político fiscal. Ficou volátil pra caramba essa semana. Mas está terminando, como eu disse, no 5 e 24 na casa do 0 a 0. Além disso, a gente teve mais um plano pra gastos em infraestrutura aprovado lá nos Estados Unidos pra ajudar a economia. E mais um episódio dos hackers envolvendo criptomoedas. Piratas online roubando moedas digitais. Vamos pros pontos que eu separei pra esse sextouro de hoje. Primeiro, Brasília, Brasília causou solavancos na nossa Bolsa. Pautas desagradáveis que pesaram na semana passada, voltaram a fazer estragos, voltaram a aterrorizar os investidores. A gente está falando, por exemplo, da deterioração do quadro político e da piora da percepção sobre os riscos fiscais, como um potencial aumento do Bolsa Família, por exemplo. Um potencial aumento de gastos pressiona a inflação, já que a expectativa de alta de preços também gera inflação. Lembre-se, economia é feita de pessoas e pessoas tentam prever as coisas. É por isso que economia não é uma matéria de exatas, e sim de humanos, de indivíduos. E por isso é classificada como ciências de humanas. Aliás, hoje é dia do economista. Feliz dia dos economistas pra todos os meus colegas. Bom, vamos pros pontos lá de Brasília. Primeiro, o governo perdeu a batalha da PEC e do voto do impresso da Câmara. Dois, o adiamento da reforma do imposto de renda pra terça-feira também pesou nos mercados. Três, o desgaste com a CPI da Covid voltou à cena. Quatro, o desfile de tanques deu o que falar. Cinco, a bola da vez é o receio de que o governo rompa o teto dos gastos e a regra de ouro que impede o governo se divide pra cobrir os gastos. Os investidores, principalmente os estrangeiros, eles querem uma mensagem clara de que o teto dos gastos é sagrado e que não vai ser furado. Tá todo mundo cansado de incertezas. Bom, segundo ponto que eu separei pro nosso sextouro de ouro de hoje, a ata do Copom e os cavaleiros do Banco Central. Tá emendando, né? Mais um ponto aqui da agenda local, tá? Saiu a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária do Comitê de Juros aqui do Banco Central Brasileiro. A ata não trouxe nenhuma novidade em relação ao comunicado da semana passada que já veio com um tom duro contra a inflação. A Selic subiu um ponto porcentual, né? Pra 5,25 ao ano na semana passada. E a ata dessa semana reiterou que a possibilidade de se repetir a dose na próxima reunião do dia 22 de setembro. A ata repetiu o comunicado, mas sem sinalizar uma aceleração no ritmo de alta da Selic. Mas se você olhar essa imagem da Bloomberg, o CDE, bota aqui a imagem se você tiver em casa, essa aí. Se você tiver em casa, você pode entrar no site do YouTube da Jovem Pan e Vê. Essa imagem da Bloomberg mostra uma probabilidade implícita na curva de juros aqui, 125, tá escrito aqui, né? De alta de juros de 1,25 na reunião que vem. Tá precificando, gente. 100% de chance. As apostas na curva futura da BMF estão apostando em 1,25% de alta. Ou seja, nosso juros deve ir pra 6,5. Isso é o que o mercado tá achando. Não tô dizendo que é eu que tô achando, não, tá? Vamos aguardar e ver se isso muda até dia 22 de setembro. Mas hoje, sexta-feira, o mercado tá apostando todas as fichas numa alta de 1,25. O diretor de política monetária, Bruno Serra, disse que a inflação não para de surpreender o Copom, enquanto o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, admitiu que o risco fiscal de estorno dos gastos já afeta a inflação. De novo, expectativa de inflação gera inflação. Então, terceiro ponto que eu separei para esse nosso sextouro, Fed Boys! Os caras lá, os cavaleiros do Banco Central dos Estados Unidos. Como a gente tá falando de dirigentes do Banco Central, né? Vale dizer que nessa semana teve mais uma rodada dos membros do Banco Central americano defendendo uma redução dos estímulos antecipada. Eles querem diminuir o ritmo de injeção de dinheiro na economia americana. naquela compra de 120 bilhões de dólares de títulos dos investidores do mercado, que acontece todo mês para injetar dinheiro e aquecer a economia por lá. Eles compram os títulos e aí o mercado fica com dinheiro, tá? Dois caras importantes disseram que isso deve acontecer, né? Essa diminuição deve acontecer até o fim do ano. Quarto ponto do nosso sextouro, o plano de investimentos de infraestrutura do presidente Joe Biden lá dos Estados Unidos. Depois de muito vai e vem o plano de 1,2 trilhão de dólares do presidente Joe Biden, onde cerca de 550 bilhões vão ser gastos novos e quase imediatos, né? Para investir em ponte, rodovia, obras públicas, estrada, ferrovia, passou no Senado americano. Mais estímulos desse tamanho, desse calibre, né? Mais gastos imensos nos Estados Unidos costumam ajudar países emergentes como o Brasil e nossas empresas. E como consequência, é claro, a nossa bolsa, porque sobra dinheiro para todo mundo, até para a gente. Quinto ponto importante do nosso sextouro, os indicadores econômicos que vieram mistos, né? Os balanços também vieram mistos. Como eu disse, a gente teve dados e balanços mistos essa semana. As vendas no varejo diminuíram de junho, né? Caíram 1,7% ano a ano. Mas desde janeiro, esse ano, né? Subiram 6%, 6,3% para ser exato. Mas foi abaixo da previsão, que era 9% de alta. Já o volume de serviço surpreendeu esse mês, né? Ao subir pela terceira vez seguida. Foi uma alta, até não muito... Foi modesta, 1,7%, mas como foram várias altas, atingiu o maior nível em cinco anos. Tá bom? E as, entre aspas, inflações, né? Ao consumidor dos Estados Unidos e o IPCA daqui, a chamada inflação oficial, ficaram em linha com o esperado, né? Mas a inflação do produtor americano subiu 1% em julho e a estimativa era uma alta de só 0,6%. Ou seja, pegou de surpresa e a inflação tá pegando lá na América. Outro dado, outro indicador importante é o IBCBR, que é considerado uma prévia do PIB, saiu hoje e veio bem acima do esperado, né? O IBCBR cresceu 1,14%, 1,1%, contra uma alta estimada de 0,5% só. Vai, Torinho! É o Brasil crescendo acima das expectativas. Os balanços corporativos também trouxeram resultado positivo e negativo. A Qualicorp e a Ultrapar foram os destaques negativos e as suas ações despencaram mais do que 10% depois deles anunciarem resultados bem ruins do segundo trimestre. Mas, segundo os meus colegas da nossa querida XP, empresa que eu sou sócio com muito orgulho, 69% das empresas reportaram lucro operacional EBITDA, que chama na linguagem do mercado, em linha ou acima das expectativas. Vamos lá para o sexto ponto desse sextouro, os piratas digitais. Essa foi incrível, eu não sei se vocês estão sabendo, mas teve um episódio que parece já ter virado tendência, mas que dessa vez teve proporções gigantescas. Alguns hackers roubaram 600 milhões de dólares. Gente, mais de 3 bilhões de reais, no que parece ser o maior roubo da história das moedas digitais. O site Poli Networks, que foi alvo do ataque, disse que os criminosos cibernéticos tiraram vantagem de uma vulnerabilidade do sistema, sei lá, lá não era inviolável, e roubaram milhares de tokens digitais. Bom, pelo menos metade do dinheiro ali das criptomoedas já foi recuperada, tá? E para a semana que vem, tá? Na semana que vem, a gente vai ter os destaques internacionais, são as falas do presidente do Banco Central Americano, do Federal Reserve, Mr. Jerão Powell, e também vai ter a ata do FONC, que é a reunião do Juros de lá, do Comitê de Política Monetária lá. Por aqui, a gente vai ter os índices de inflação e o encerramento da temporada de balanços, tá? Vai sair IRB, vai sair Boa Vista, vai sair as educacionais, eduques, entre outras. Quem quiser, Get Ninja, sabe? Bom, quem quiser pode acessar o site do YouTube da Jovem Pan e ver a imagem aqui que o meu colega João Castaldo, meu colega de Twitter, criou. Está encerrando a temporada de balanços. Vai também ter vencimentos de opções do Ibovespa, vencimento de futuros na quarta-feira e vencimento de opções sobre ações na sexta, que é diferente de vencimento do Ibovespa, tá? Gente, é isso aí. Eu espero que vocês tenham tido uma semana próspera. Ó, se você se interessa pelos indicadores financeiros que a gente cobre aqui no Sextouro, na Agenda e no Minuto, acesse o site da New Cursos, niucursos.com.br, use o voucher Sextouro e compre o melhor curso de indicadores do Brasil, o curso Touro de Ouro, tá? niucursos.com.br e você vai poder pagar em 12 vezes de menos de 75 reais. Gente, é isso aí. Eu sou o Pablo. Tenha uma boa noite. Vai, Torinho! Vai, Torinho! Economia no Contexto Certo. Certo!